Olá meus amigos do YouTube, muito bom dia para vocês. Bom galerinha, eu e a Eliane820 estamos aqui na estrada e agora com muita chuva. Uma chuva fria galera, mas pensa numa chuva gelada. Ainda bem que nós já nos prevenimos, colocamos capa de chuva e aí é deixar a vida rolar. Só que eu esqueci galera, o mais importante, eu também esqueci de colocar um calçado impermeável e aí estou de tênis. Aí imagina só o resto do corpo tudo quentinho, seco e os pés molhados e também estou sem luva, tanto eu quanto a Eliane. Mas está bom, pelo menos a gente não está molhando o corpo. E também a gente tem que ficar muito atento porque essa chuva é uma chuvinha fraca. É aquela chuva que ela não lava a pista e a pista fica com esse sabão, entendeu? Então aqui é a hora que você tem que ter cuidado na hora de dar uma freada. Então aqui tem todo aquele segredo igual eu falei lá no vídeo que eu fiz anterior aí, que eu falei sobre a dica de uma frenagem correta no tempo de chuva. Olha o outro aí, forçando a passagem aí. Acho que é bonito. O tempo está chovendo e os caras não tem consideração nenhuma. A lei diz que o maior tem que proteger o menor, mas aqui no caso deles aqui, o maior atropela o menor. É isso que eles fazem. Ainda bem que não é todo mundo que é assim, porque a maioria dos motoristas aqui de Brasília são muito bem educados. Mas tem esses canalhos aí no trânsito aí, que colocam tudo a perder. Mas então é isso aí pessoal, e a chuva está engrossando. Nós vamos navegar, né? Agora em vez de pilotar moto, nós estamos navegando de moto. Mas é legal, eu gosto de andar na chuva, sabia? Lógico que com muito cuidado, né? E sempre também que precisar que você veja que o motorista da frente dele não está conseguindo ver você bem, dá aquela buzinadinha, né? Desse jeito assim pessoal. Não é aquela buzina, piiii, não, que aí é aquela irrita os motoristas, né? Mas só a buzinadinha, só para alertar que você está passando. Aí tranquilo. O motorista vai agradecer, né? Porque vai ajudar ele a evitar de envolver no acidente com você. E fica tudo tranquilo, tudo legal, né? Agora tem gente que tem uma mania de passar a ver... Aí assim não funciona, né? Aí o motorista fica irritado. Mas é só aquela buzinadinha. De boa. Mas você vai... Fique amigo do motorista. Até porque a maioria dos motociclistas também são motoristas, né? E vice-versa. Tem muitos motoristas aí também que são motociclistas. Né, galera? E também, ó... Com chuva, você tem que tomar muito cuidado no corredor. Por quê? Você pode surgir uma emergência aí, você ter que frear. E aí, galera, é um problema. Você já imaginou... Você... Ter que dar uma freada brusca. Alguém te dá uma fechada aí no corredor. E você dá uma freada brusca com chuva no corredor. Aí é problema, né? É fatal. Beleza? Tem que tomar cuidado. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Se gostou, deixe o seu like. Comente aí o que vocês acharam do vídeo. Beleza? E aí a gente... O que a gente puder melhorar, a gente vai melhorar. Mas a gente depende também de vocês. Vocês... Assistir o vídeo, deixar o seu like, compartilhar. Isso aí ajuda muito. E o conteúdo hoje que talvez não seja um dos melhores. Mas vocês colaborando aí, assistindo, compartilhando, deixando o like. Incentiva a gente a cada vez melhorar. Ok? Um forte abraço. Ronaldo Motovlog juntamente com a LN820. Diretamente de Brasília. Brasil para o mundo.